Sabe o cabelo Cara, o Matheus é muito ruim Ai, Matheus Uma hidrataçãozinha base Então vamos Viu? Você quer matar ela? Gente, o que é isso? Você quer matar ela? Não, 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 não As duas mãos pra trás Mão pra trás Mão pra trás Esse caprichou, hein? Você quer mandar um recadinho pra sua família? Amo todos vocês Se vocês quiserem falar como são meus parentes, você vai entender, tá? Matheus, e o placar tá como agora? Bora Essa eu quero ver replay, hein? Mãe, eu levei essa mel... Só manda ir fazendo branco e carnaval Vai o carnaval! Uau! Tá bonitinha! Tem recados hoje? Como, dia das mães, você não vai falar nada pra sua mãe? Sua mãe é da onde? Minha mãe é de Osório De Osório? Então manda um beijo pra sua mãe, pra todo mundo de lá Beijo, mãe, tô com saudade Ai, muito bom Nossa Não tô gostando mais disso, não tô Quero ir embora, adeus Nossa E será inspirado na China com esse chapéu? Nossa Matheus Eu não queria... Mas continua bonita, ó, Renata É, ela é linda, né? Olha Bem, Rafa Vai, Vitor, joga tudo lá Nossa Ela quer mandar beijo pra mamãe Tá frio aí? Ah Que de boa, tá em mim essa batida de cabelo aí Renata O quê? O quê? O quê, Renata? Nove pros mil...